Eu fui uma criança que fui adotada. Doaram a vida deles por mim. E eu cuidava dele. Ele teve o problema de câncer. Cuidei até o final da vida e eles ficaram lá em casa. Meu pai foi médico, ele trabalhava muito, eu via pouco. Porque filho de médico geralmente não vê muito o pai, isso já é normal. E mesmo ele não me influenciando em nada, eu resolvi fazer medicina e depois escolhi anestesiologia. Esse envolvimento com os filhos, eu acho que isso daí veio do aprendizado com a minha família. Nunca falei para ele assim, pai eu te amo. Ele me amava, sabia que me amava, mas pelo jeito que ele agia. A princípio eu gostaria de agradecer por tudo que ele fez. Porque realmente o que eu tenho, faço tudo, eu devo a ele muito. Eu acho que eu agradeceria o companheirismo e o carinho que ele sempre me tratou. Na verdade, isso que o Thiago, se for um enfermeiro, é um sonho meu. Então eu estou muito feliz por ele ter se formado. A gente nunca tentou influenciar a escolha da profissão deles. De repente os dois resolvem fazer medicina. Então a gente tem um ambiente da mesma área e no certo ponto é bom. O único perigo que tem é você só ficar conversando de medicina em casa. Surpresa! Oi pai, hoje eu estou aqui para te dizer algo que talvez eu nunca tenha te falado. A sua honestidade me torna cada dia mais orgulhoso em ter o senhor como meu espelho, minha referência. Eu sei que você deixou de fazer muitas coisas por você, para fazer pela gente. Quanto você se dedicou? Você sempre esteve lá. Fosse acordando eu e o meu irmão com o pão de queijo recém saído do forno. Fosse estourando cinco elastiquinhos até conseguir fazer o meu rabo de cavalo para aula de educação física. Desde a época do meu cursinho, que eu quase desisti e você ficou horas comigo no telefone, não me deixou desistir. Você estava lá me levando ao altar e me dizendo, você está indo, mas lembre-se que você sempre tem para onde voltar. Por mais que às vezes a gente está longe, o senhor me dá força através da conexão do coração. A gente sempre teve a quem recorrer, isso sempre me trouxe muita segurança. Isso fez com que eu conseguisse voar alto e voar longe. E uma frase, pai, que eu nunca vou esquecer até o último dia de eu exercer essa profissão. Cuide do próximo como você estivesse cuidando de mim e da tua mãe. Eu tenho muito orgulho da pessoa que você é, muito orgulho da sua trajetória, por ser sua filha, pela família que você construiu. Obrigada pelo seu amor incondicional. Por todo o cuidado, por todo o carinho que você teve a vida inteira. Me inspirando, me motivando. E fez com que eu me tornasse a pessoa que eu me tornei hoje. Feliz dia dos pais! A gente te ama. Te amo, pai. Te amo muito. Pai. Te amo. Te amo. Legenda Adriana Zanotto